Se você quiser voltar, moro no mesmo lugar, essa casa ainda é sua Ainda sou fã do amado, esse cara apaixonado, que morre de saudades suas Tô ligando pra dizer, que eu não vivo sem você, ai tristeza que maltrata Se você quiser voltar, eu não quero mais brigar, tô te esperando em nossa casa Se quiser voltar, e se você quiser voltar, ainda estou na mesma rua Morro de saudade sua, coração quer reatar Se quiser voltar, e se você quiser voltar Se você pedir eu mudo, eu perdoo e esqueço tudo, coração quer reatar E pra reatar os corações, os faraônicos do Rio Grande do Sul, que é chaleira Evandro e Henrique, a gente tá chegando pra reatar esse coração apaixonado, vai Se você quiser voltar, moro no mesmo lugar, essa casa ainda é sua Ainda sou fã do amado, sou um cara apaixonado, que morre de saudades suas Tô ligando pra dizer, que eu não vivo sem você, ai tristeza que maltrata Se você quiser voltar, eu não quero mais brigar, tô te esperando em nossa casa Se quiser voltar, e se você quiser voltar, ainda estou na mesma rua Morro de saudade sua, coração quer reatar Se quiser voltar, e se você quiser voltar Se você quiser voltar, e se você quiser voltar, eu perdoo e esqueço tudo, coração quer reatar Oh Jesus, na calça e uma cinco caixa de cerveja litro De cinco em cinco conto, eu vou ficando tonto E o dono dessa bagaça é cada vez mais rico É só Jesus, na calça e uma cinco caixa de cerveja litro De cinco em cinco conto, eu vou ficando tonto E o dono dessa bagaça é cada vez mais rico E eu cada vez mais liso